Na última atualização aí, dos sistemas cadastrais, aquele proprietário rural, ele precisava do CCIR para fazer o seu ITR. E aí travou. Aquele contador que não tinha conhecimento do CCIR, ele tinha conhecimento só do ITR, que eles pegavam muitos serviços só de ITR, acabava que eles tinham que fazer CCIR para fazer o ITR. E acabou que houve um problema aí agora, a CCIR, aí surgiu a própria vinculação, que a ideia é essa, citar esses sistemas vinculados do CCIR com o ITR. E a Receita Federal colocou, só vai ter ITR com a criação do CCIR, pelo CNI. Travou, né? Então muitas pessoas que não estavam cientes de que existem outros cadastros, não estavam cientes dessa vinculação, que já era estudada pelos órgãos previstas, acabou que travou e agora, e agora, e aí o que é CNI, o que é CCIR? E eles procuraram aí se interar sobre isso para poder fazer os seus serviços. E é por isso que eu digo muito que na declaração do ITR, quem nunca declarou algum ITR, você vai ver lá que tem as informações ambientais, tem as informações físicas do imóvel. Então nós que somos os profissionais que estão mexendo com isso, temos essas informações. Então nós podemos declarar o próprio ITR, porque nós temos essas informações fidedignas, que vão ser colocadas lá. Muitos não colocam a área ambiental do imóvel, porque tem que pegar as informações do CAR. Muitos não sabem o que é o ADA. Então por isso que é muito importante se comportar como esse gestor do imóvel rural, que faça também o ITR. E como eu disse, aquele que a gente vê pelo ITR, mas fecha o combo rural. Aquele que a gente vê pelo CCIR, fecha o combo rural. Aquele que a gente vê pelo ITR, que a gente vê pelo ITR, que a gente vê pelo ITR.